Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Finistra e sejam bem-vindos ao último vídeo de Fighter E33 Killer Puzzle. Ainda tem mais fases que seriam essa daqui, Return to Crystal Lake, The Ripter, Nightmare e Jurassic Jason. Só que essas são DLCs e se você assistiu o primeiro episódio, você sabe que esse jogo aqui perdeu os direitos do Jason. Então ele não pode ser mais vendido e isso inclui também em suas DLCs. E eu só tenho o jogo base, que foi o que eles deram de graça por conta de, tipo, a gente não vai mais vender, então a gente vai dar esse jogo pra quem quiser. E eu fui um dos que pegou esse jogo. E o jogo base é esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. O jogo base é Crystal Lake Memories. Esses outros aqui são todos DLCs inclusas com o pack de jogo base. Eu não sei se vocês entenderam, mas enfim, tudo isso daqui é tudo DLC. E caso você queira jogar a demo, você vai pegar esse aqui, Crystal Lake Memories. O resto, aí você pega num pack que fala que é o jogo completo, mas é um pack de DLCs, que vem essas DLCs. Mas enfim, última DLC, Fruit Tree Skook. Foi o primeiro filme que eu assisti da Sexta-feira 13, que é o Jason do Futuro. Muita gente odeia esse daqui, mas eu gosto até porque foi o primeiro filme do Jason que eu assisti. Mas enfim, bora lá. O último Jason também tem muitos outros Jason, mas enfim, Uber Jason. Ok, temos até um sabre de luz, mano. Olha isso aqui. Laser Swirl. Isso daqui é teletransporte? Sim, teletransporte. Ah, e eu continuo de onde eu tô indo. Entendeu. Uh, eu queimo junto. Bora lá. Ok. Mano, esse negócio de teletransporte vai ser esquisito. Porque ele continua depois. Queime, derreta. Ah, aquele lá era um negócio de fuga. E se eu fazer isso aqui... Eu elimino. Beleza. Agora eu tenho que fazer isso daqui, eu venho pra baixo. Show. Se eu matar ela... Outra coisa. Primeiramente a gente derruba isso daqui. A gente vai reta assim. A gente volta. Faz isso aqui. Vai reta assim. A gente faz isso daqui. Assim. Ah, esse sabre de luz é interessante. Essa cabeça do Jason é muito estranha. É, as animações de kill é normal. Hum... Tá. Primeiramente eu vou assustar ele e tomar um choquinho. E aqui não tem o que eu fazer. Não tem o que eu fazer. Hum... Ok, mas e aí, como é que eu saio daqui? Como é que eu saio daqui, velho? Caramba, né, o bicho bugou. Ah, eu fui no elétrico, eu esqueci. Merda. Qual que era? Aqui. Tá, se eu matar esse. Ok. Por um momento eu também pensei em pedir dica, porque eu também não entendi. E esse aqui é só o terceiro. Esse vai ser o mais difícil. Borsinha. E o escudo, dois que a gente já tem. Quatro. Uhum. Aquilo é fogo. E onde fica o... O X ali, da questão? O X ali, do Alan Noel. O X ali. Ok, ok, agora eu faço isso aqui Ele entra aqui Faço isso aqui Ah, moleque Essa é nova Essa é nova Mano, é muito complicadinho agora os negócios Até apareceu propaganda de tanto tempo que eu tô aqui Tem minas ali em cima agora Ok Eu elimino E dá pra ficar aqui de boa Faço isso Aí explode Mas e agora? Eu entro na frente da polícia aqui Não tem como ir na polícia Então aqui é o primeiro Será que Eu faço isso Não, porque vai dar a mesma coisa O policial ainda vai estar olhando Esse ante Não, porque vai dar a mesma coisa O policial tá olhando Vai virar uma poça azul Faz isso Aê Eu pensei em eliminar o outro Só que eu tinha que fazer ele ir na bomba E não E não eu ir na bomba Então eu rodeei pra assustar Tá, essa foi a mais boa Essa eu acho que eu não precisei nem cortar Tá, agora tem portais azuis também Tá, pula Ah, apaga a luz Vai pra cá Ah tá ele Acende a luz Assusta Explode E vai Nossa De primeira O coração saiu Num negócio que pega foco Mas enfim Eu não vi nem que fase a gente tá Tá A gente vai ter que assustar Um por um Primeiro O óbvio Que é eliminar o policial Agora a gente acende E assusta É né Aí vai morrer Vai explodir um E vai mandar o outro pro outro lado Agora a gente Elimina Assusta A outra A outra vai lá A gente volta Aqui Apaga A luz A gente vem aqui E dale Nossa Mano, por que os quatro primeiros Foi extremamente difícil E agora tá simples Essas não são as primeiras fases? Isso aqui é mais fácil Do que as primeiras fases Skate Já pegamos E o mapa Que já pegamos Mano Esse jogo As quatro primeiras fases Tá muito difícil Agora tá de boa Essas aqui Ih, até espirrei Ah caralho O cabelo prendeu meu dedo E Assusta essa Beleza Foi um Se eu fazer isso Aqui 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 Tá Não derrubo a geladeira Mas Eu vou ter que Matar essa Eu acho Assustar a outra Eu acho Matar essa Pra outra Tenha medo E ir pra lá Mas ainda vai sobrar um Deixa eu ver Já eliminou ela Que eu uso de pezinho Pra cá Eu uso isso aqui De pezinho Agora Aí eu posso Fazer isso aqui Ahn Eu volto Eu uso a geladeira De pezinho Coloco ele Pra assustar pra cá Assuste ele Pro outro lado Aí Tá Essa daqui Também foi difícil Tome Essa também Foi difícil Tá de 30 já Ah mano Essa daqui Eu já vou pedir dica Eu não gosto Dessas fases aqui Que é limitada não Bora mãe Dá uma dica aí Ok 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 Então é Baixo Esquerda Direita Cima Esquerda Cima Direita Eu não vou ficar Batendo minha cabeça Pra conseguir fazer Essa daqui Porque Essa de limitado É horrível E como tem dica Porque eu tenho um bônus Porque eu tô enchendo Bastante isso aqui É Vai ser isso mesmo Eita Ah Legal Se tampar Não funciona Interessante Interessante Então eu posso usar Isso aqui Agora Vou aqui em cima Eu não vi Eu não vi quanto falta De novo Esses elétricos aqui Mano Puxo você pra cá Ok Já susto pra baixo Agora eu puxo todo mundo É isso Na real Eu acho que Não era isso Mas Deu certo Não deu certo Ou deu certo Eu só tô indo pro lado errado Não deu certo Mas foi legal Puxar todo mundo Ali na eletricidade Calma Vamos fazer o seguinte Ok Tá todo mundo aqui Eu preciso Eliminar esse Aí Eu Elimino ela Esse Ele cai E eu só elimino de novo Ok Ah mas foi legal Todos Morrendo ao mesmo tempo Ali Eletrocutado Essa frase ficou muito estranha Mas enfim Ok Nível 31 E eu não consegui tudo Ó Repetido Repetido Estamos Penúltima fase já Amarelo Eu venho pra cá Tem uma conquista Que eu não sei o que que é Tem mais um bagulhinho aqui Pra aí E aí Eu fui no policial Merda Volta tudo Vamos ver de novo Ó Eu posso vir pra cá E assustar Beleza Aí eu venho Pra cá E elimino Eu venho pra cá E assusto Eu volto Elimino Ah não Eu tô falando Como se eu soubesse O que eu tô fazendo Eu não tenho ideia Do que eu tô fazendo É isso Agora eu só vou pra cima E elimino tudo Eu não tinha ideia Do que eu tava fazendo Mas deu certo Eu não tinha ideia Do que eu tava fazendo Mas deu certo Ok A última fase Tinha que ter um gato Hum Mano Eu tenho que tirar o gato Dali né Ah Eu matei o gato Merda Ah Eu tenho que tirar o gato Dali E se Eu Tá Eu entendi Eu tenho que levar um deles Até onde o gato tá Eliminar Pra ele assustar E ir pro outro lado Do outro lado Talvez eu elimine outro Pra mandar ele Pro fogo Eu preciso matar ele No fogo É o único jeito De eu matar ele Eu preciso que ele morra No fogo Como é que eu faço Isso Tá Não Ah, é assim, caralho! E é assim que o Jason morre também, e esse é o final, por enquanto. Mano, isso foi difícil, mas pelo menos desde o início eu já entendi o que eu tinha que fazer. Ok, mas então galera, é isso daí, esse aqui é Friday 33 Killer Puzzle, espero que vocês tenham gostado dessa série, eu sei, eu peguei muitas dicas ao longo dela, mas é porque esse jogo é bem difícil, eu não tô acostumado com o jogo tão difícil, apesar de eu gostar desses jogos, tipo, tá muito quente, eu poderia ficar aqui umas 3 horas tentando passar de cada fase. Por que eu não vou fazer isso? Porque, mano, eu não vou ficar 3 horas num quarto fechado com muito calor, com a cabeça doendo de calor gravando, então meio que é melhor eu passar logo, ficando dica. Mas enfim, o jogo eu gostei bastante, eu não esperava que ele fosse tão sangrento, mas eu achei legal, e bem, já que tem esse The End, é porque é o jogo mesmo, então o jogo acaba aqui. E a gente tem essa música, que eu nem sei de onde é essa música, provavelmente esse vídeo vai pegar direitos autorais por conta da música. que é o jogo mesmo. Mas enfim, eu tô esperando pra ver se acontece alguma coisa, eu tomo um jabscare, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Ah, mas sei lá, só tá The End for now. Mas enfim, eu acho que eu não vou tomar um jabscare, não vai acontecer nada, então eu vou pular. Vamos lá. Ah, os créditos. Friday the 23 Killer Puzzle. Então aí, todo mundo que trabalhou no jogo, mostrando realmente que esse é o final, mesmo sendo tipo DLCs, esse é o final, e as outras 4 são DLCs mesmo. Bem, a gente zerou então o jogo. Nossa, foram poucas pessoas que trabalharam no jogo. E aqui fala pra comprar a expansão, que no caso são as 4 fases, os outros jasons e... Taranã. Então é isso, completamos. Eu não vou tentar patinar esse jogo, né, porque eu acho que você precisa das outras DLCs. Mas então aqui a gente tem Return of the Crystal Lake, The Ripter, Nightmare e Jurassic Jason, que são DLCs que eu não vou comprar, até porque não tem mais como comprar essas DLCs, elas não são mais vendidas. E os outros jasons que tem, ó, a gente tinha bastante jasons, ó. É, Behind Jason. É, Ripter Jason. Medieval Jason. É, Covenant Man Jason, que eu acho esse aqui o desenho bem interessante. É, Retro Jason, que no caso... Eu não sei se Retro Jason é preto e branco ou é aquele roxo e verde. Eu acho que é o roxo e verde ou é preto e branco, é um dos dois. Flaming Jason, que é pegando fogo. É, Electrical Jason, que é ele elétrico. É, Blood Bat Jason, ele pinga no sangue, todos os rujos de sangue. É, Cyber Jason, que é o Jason de polígonos. É, Parte 3 de Jason, que no caso seria a parte 3 do Crystal Lake, se eu não me engano. É, Taksiki Jason. Ghost Jason, que é esse aqui, sim, eu acho que ele é preto e branco. Ele não tem olhos também, tá suja a parte que ficaria os olhos. É, Butcher Jason, que é açougueiro. E é isso. Então, esses daqui são todos os jasons com todos os episódios. Provavelmente eu vou fazer um vídeo completo aí, juntando tudo. Vamos ver aqui, ó, Daily... Ah... The Daily Death. Complete... The Daily Quest for Banos. É... Ok, eu ganho mais pontos. E... Ah... Se eu completar 13 dias completos, eu ganho a skin do Ghost Jason. Eu não vou fazer isso. Murdle... É, são os modos de jogo, então. É... No Man Kills... Aham... São outros modos de jogo. Mamas Magmart. Seria o... Mercadinho, a lojinha que você compra as skinzinhas. Legal, então. Tem outros modos de jogo, eu não vou trazer porque... Acho que já é demais, né? Vamos ver aqui os sets. Ó, os sets eu já mostrei pra vocês, inclusive. Ó, o jogo tava no high, velho. Olha só a qualidade do jogo. Mas ainda tá potente. Na verdade, não, né? O jogo é bem... Simples, porque esse jogo é mobile, se eu não me engano. Então... Ainda tem essa. Mas enfim galera, é isso daí. Espero que você tenha gostado. Vejo vocês em uma próxima série. Falou! E fui! Tchau!